E aí galera, beleza? Hoje trago mais um vídeo pra vocês no canal, dessa vez uma comparação entre o Blue Diamond da King Pedals e o El Mocamo da TC Electronic. Espero que vocês curtam! Ambos os pedais possuem três nobs, o Nob Level, que seria o volume dos pedais, no Blue Diamond é Gain, no El Mocamo é Drive, que seria a quantidade de efeito desses pedais, o Tone seria a tonalidade, a equalização dos pedais. O Blue Diamond tem a chave de Magic Switch a mais que o El Mocamo. Então a gente vai dar uma alternada pra dar uma sacada nessa diferença. Vou demonstrar o som da guitarra limpa, depois a gente vai para o Nob de Drive dos pedais. Vou tocando primeiro o Cubo Diamond, depois o El Mocamo pra gente ir sacando a diferença. Lembrando que esse vídeo não é pra dizer qual é o melhor, nem o pior, enfim, é pra vocês terem mais uma referência, dar uma sacada na diferença entre esses pedais. Som da guitarra limpa! Música 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 Agora vou demonstrar rapidamente o Blue Diamond com a Magic Switch ativada Vou ter que sacar um pouquinho do volume dele para compensar com a Elmo Campo Música 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 Então, espero que vocês tenham curtido aí A comparação entre o Blue Diamond da King Pedals E o Elmo Cambo da TC Electronic Eu particularmente achei Dois pedais na mesma praia Na mesma vibe Lembrando mais uma vez que esse vídeo não é Pra dizer qual o melhor nem o pior É pra vocês terem mais uma referência aí nas redes Aí vocês tiram a conclusão de vocês Qual o pedal que vocês curtiram mais Seria mais da praia de vocês Da onda do som de vocês, né É isso aí galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Quem curtiu, deixe seu like Quem não é inscrito, se inscreve no canal Não esquece de ativar aí o sininho Pra receber as notificações de vídeos novos Curtiu aí os reviews, o material, o conteúdo do canal Indica para os amigos E até o próximo vídeo, valeu! E aí Se inscreva no canal.